Não me deixe dessa cor que vou Você não sabe o que vou querer Ele é para mim Não me deixe dessa cor que vou Se for preciso, eu não vou E vou te amar Chega, me roda na cana Não quero mais nunca me deixe de divulgar E todo sombria Se for preciso, eu não vou E vou cantar Chega, me roda na cana Não quero mais nunca me deixe de divulgar O que é que é o teu nome? Você canta cantora mesmo? Show de bola, parabéns Eu tava com medo de chamar ali porque Já aconteceu de chamar a cantora pra cantar a música hoje à noite E não fica muito legal Eu fico assustado Porque é uma música Com uma extensão alta de voz E se a cantora Sabe o que eu tô falando Mas já vem que você canta mesmo Show de bola Obrigado, viu? Valeu mesmo Uma salva de palmas, galera Show de bola